Sustentam diariamente, por isso é importante que a gente possa cuidar um pouco mais delas, entende? Estou hoje recebendo a nossa massoterapeuta Fernanda Matos. Ela vai estar aqui dando uma demonstração, falando um pouquinho sobre essa massagem nas pernas cansadas, né? E a gente pode estar tirando dúvidas. Você também pode estar tirando dúvidas através do nosso WhatsApp. Se você também tiver alguma coisa para perguntar, quiser saber alguma coisa, manda agora. 981-73-3660. 981-73-3660. Fernanda, bom dia. Tudo bom, minha amiga? Bom dia, Marília. Tudo bem? Obrigada. Seja bem-vinda. Estou devendo uma visita, minha gente. Olha, eu estou com o meu voucher lá. Então, está perdendo tempo. Desde o ano passado. Exatamente. Estou doida para chegar lá e dar uma relaxada. Estou precisando, minha irmã. Mas, olha, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da massagem, né? Massagem sempre é muito bem-vinda. Massagem é boa em todas as ocasiões. É vida. É vida, meu povo. É a vida. Quais são os benefícios de uma massagem? Fala para a gente. Ela vai melhorar a questão da desintoxicação de todo o tecido dessa região. Porque vai estimular a circulação sanguínea. Onde há nutrição, onde há oxigênio, né? Porque quando há falta disso, pela falta de exercício, pela vida sedentária, isso vai deixando tanto a musculatura mais frouxa, mais fraca, promovendo aí até questões de lesões. Sim. Ou deixando ela mais rígida, que aí provoca essa sensação de cansaço, peso. E aí também vai provocar os edemas. Ok. A gente está já com a nossa... Humvidada, Deus. Então, ela está... Acho que ela tem um sono bom. Está relaxando. Viu, minha gente? Chega lá, tá lá toda, né? Tranquilo. É desse jeito mesmo que a gente fica? Bem relaxada? Isso, isso. Tem que ficar bem relaxada. A gente deixa o cliente bem confortável, bem acomodado. Certo. É tranquilo. O ambiente todo tem uma atmosfera para esse relaxamento. Muito bom. O que é que nós vamos fazer hoje aqui para a gente mostrar em casa como é que é feito essas massagens nas pernas? Nosso protocolo é um protocolo para pernas cansadas. Certo. Certo? Onde vai envolver aí a esfoliação para retirada de células mortas e assim a maior permeação do ativo, do hidratante que vai ali hidratar realmente aquele tecido e também renovar a camada córnea da pele e depois seguida com a massagem. Esse procedimento tem um tempo aí de 50 minutos. Muito bom, viu, gente? Vai estimular justamente essa musculatura cansada. É verdade. Tem dia que a gente realmente está fadigada, cansada. Tem dia que a gente só quer sentar, né, gente? Tem gente que passa o dia todo em pé, trabalha em pé. Por exemplo, segurança. Segurança de banco, eu vejo, ou de outros lugares. Tem que ficar em pé lá um tempão mesmo. Não sei como não fica de coluna doendo. Deve ficar, né? Fica. Deve ficar com o pé, com pernas, com o que mais? A coluna. Tudo doendo. Padril, coluna, pé, joelho. A gente que trabalha sentada em pé, a gente fica, quanto mais que fica em pé o tempo todo. Pessoas que trabalham em restaurantes, pessoas que trabalham lavando só prato, ou de garçom o tempo todo, pra lá e pra lá e pra cá. Até mesmo depois da festa. O que mais? Recepcionista. E depois de festa. Pessoas também, mini pós-fecha, tipo pós-carnaval agora que teve, todo mundo saiu, né, pra se divertir. Passava altas horas à noite, fica cansado, porque no outro dia a gente fica, viu? Ficava lá pulando e tudo mais, com certeza você vai estar com suas pernas só, às vezes, a misericórdia. Quanto que essa massagem, ela é recomendada? Além de tudo isso que eu já falei, né? Quanto que ela é recomendada? Ela é recomendada justamente pra isso. Pra melhorar mais, né? É, então você, depois de um dia de trabalho, depois de festa, aí você vem ao nosso spa, aí onde a gente, antes desse procedimento aqui em si, já tem o escaldapés. Ah, é? Olha só que coisa boa. Com água quentinha, então já começa lá, já o relaxamento. E depois segue para a sala, onde a gente vai promover com esse protocolo, seguir com o protocolo. E me diga uma coisa, a gente pode fazer quantas vezes essa massagem, assim, durante a semana? Pode se fazer mais de uma vez? Pode, pode sim. Pode estar se fazendo mais de uma vez? Pode, pode sim. Vai que a pessoa quer, sei lá, duas sessões na semana ou três, vive muito cansada, então quer, tipo, um dia, outro não, trabalhou, no outro dia já quer estar lá. Necessário. Pra dar uma relaxada, né? Necessário, porque todo dia que você usa essa musculatura, ela vai ficando enrijecida. É verdade. Então aí você vai ter que dar uma relaxada nela. E nada melhor do que a massagem. Eu acho assim, massagem é bom em qualquer lugar do corpo, seja nas pernas, seja nos pés, seja no corpo inteiro. Sim, sim. Que a massagem é sempre muito bem-vinda, né? É. E aí vamos fazer o seguinte, vamos dar uma demonstrada aqui? Sim. O que a gente vai fazer? Sim. E aí a gente vai conversando ao longo da demonstração. Sim, sim. Pode ser? Sim. Bora lá, Fernanda. O que é que você vai fazer aqui? Aqui a gente começa, né? Certo. Começamos lá na entrada com as boas-vindas. Certo, com certeza. Que é o escadapés, o drink de boas-vindas. E aí a gente segue. E aqui a gente sempre segue até aqui com a esfoliação com todo cuidado. Certo. Das pernas cansadas, certo? Mas vamos fazer uma demonstração só nessa parte? É. Porque a gente não tem muito tempo aqui, tá gente? A gente segue com a esfoliação. Quem quiser saber mais, vai lá no spa, que com certeza você vai ser. É muito bem tratado. Mas olha só, vai primeiro a esfoliação. Primeiro a esfoliação. Certo. Que aqui vai tirar as células mortas, vai ajudar a clarear. E vai desde os pés. Até em cima. A parte dos pés até as pernas. Até em cima. Certo. Esfolia. Depois a gente vai retirar. Certo. Tem gente que confunde um pouco o spa dos pés com essa massagem nas pernas. Mas é diferente? Como? É diferente o spa dos pés com a massagem nas pernas? É um pouco mais diferente, né? O spa dos pés envolve a questão do embelezamento. Certo. Que vai ter a futilação, vai ter a esmaltação. E uma massagem. Isso feito em salões. Certo. Mas em spa a proposta é outra. É mais terapêutica mesmo. Ah, ótimo. Então aí vai ter a esfoliação que faz parte. Sim. E tem também a massagem. Aí a duração também é maior. Certo. Certo. No nosso spa a gente oferece com um tempo aí de 50 minutos. Então vai ser uns 25, 30 minutos pra cada perna. Que coisa boa, viu? Bom demais. E aí segue com a massagem. Eu ia dormir tanto, minha gente. E aí segue com a massagem. Mas o intuito é esse, né? Da pessoa relaxar, dar um cochilo, dormir um pouquinho. Enquanto você vai fazendo a massagem. Isso melhora, sim. A qualidade de vida. Tanto como um todo. No emocional, no mental e no físico. Ai, que maravilha, viu? Ele atua em todas as áreas. E é uma área, uma estrutura que recebe muita carga. É verdade. Então a gente tem que pegar, aliviar isso. É verdade. No fim do dia. Eu acho o seguinte, as pernas e a nossa coluna tem que dar uma... Uma atenção especial. Porque a gente tem... A carga vem, não sei se é de baixo pra cima. De baixo pra cima, eu acho, né? É. De cima pra baixo. Ou de cima pra baixo. É a carga. De cima pra baixo. Mas o que sustenta a gente, eu acho que são os pés. Os pernas, gente. Ele recebe uma carga muito grande. Então, se não, não consegue sustentar toda a nossa coluna e tudo mais. E tem ainda a gravidade, né? Isso. Que ajuda e a questão não ajuda no retorno venoso desse sangue. Que aí provoca o edema. É verdade. Bora lá. Eu acho que gravidinhas, né? As mulheres grávidas precisam, viu? Com certeza disso aqui. Porque fica com os pés inchados, as pernas. Olha, gente. Chega um momento no finalzinho já que você tá com o pé deste tamanho. Não é verdade? Sim, sim. E uma boa massagem nas pernas não tem melhor. Sim. Eu lembro que quando eu tava grávida, né? A minha prima foi lá em casa e ela é fisioterapeuta também. Ela trabalha mais com a parte de pilates. E aí, ela fez umas massagens nas minhas pernas. Eu lembro que quando eu tive meu filho, eu tava com o pé inchado ainda, o meu pé inchado. E ela foi lá, fez uma massagem, deu uma boa liberada, viu? Gente, é muito bom. Porque ativou a circulação. É importante. Ativou um pouco a circulação. É. E me diz outra coisa. O que é que tem, né? Dentro do spa mais? Fora essas massagens nas pernas. Vocês oferecem o que mais? São muitos, muitos serviços terapêuticos, assim, que quem vai sempre diz que quer ficar lá. Também não tem como, né, gente? Temos a massagem spa dos pés e das pernas, ou dos pés e das mãos. Certo. O spa das pernas cansadas. Temos aí o Vérdica. Temos a Bianga. Temos também Shiatsu. O que é a Bianga? A Bianga é uma massagem, uma técnica onde envolve muita umectação. Ah, tá. Com óleo. É uma massagem mais relaxante, mas onde vai se utilizar apenas o deslizamento. Ah, entendi. Diferente da massagem relaxante, que envolve amassamento, a compressão. Tem o Shiatsu e a massagem tailandesa também. Menino, é cheio de massagem, então. Muitas massagens diferenciadas. Tratamentos, cuidados faciais também. Certo. Tem drenagem. Tem drenagem. Também tem massagem modeladora, também. Tem modeladora. E tem gente que gosta de fazer a modeladora, tem gente que gosta de fazer uma drenagem geral, né? Dar uma geral no corpo. É, porque vai ajudar na questão da imunidade. Nesses tempos de Covid, a drenagem é muito eficaz. É muito importante. Na verdade, é importante toda hora, viu? A drenagem linfática é muito bom. Tá, a liberação. Olha aí, gente, ó. Ela já tá fazendo aqui um pouco da massagem. E sempre com movimento pra cima. Aí sobe, com fez e volta. Que engraçado, porque pra cima, hein? Pra ajudar no retorno venoso. É. Porque eu vou ajudar, não vou trabalhar a favor da gravidade. Certo. Eu vou trabalhar contra ela. Então, sempre movimento pra cima. Certo. E aí, onde eu vou trabalhar toda essa estrutura, que envolve a circulação e a musculação. Lembrando que, se eu tiver errada, você me corrige. Você faz a frente, depois vira de costa, faz a parte de braseira também? Essa situação aqui, a gente vai pegar e pode levantar. Ah, e já pode fazer aí mesmo, nessa mesma posição. Tá. Pode ser feito do mesmo jeito, mas faz atrás também. Aí a gente aqui envolve, deixa, envolve com uma toalha. Tô fazendo só uma demonstração aqui devido ao tempo, né? É verdade. Pra quem tem cãibra, né? É importante. Muito. Muito. Fazer. Justamente. Tem muita gente que tem cãibra, né gente, nas pernas. Esse cansaço, tudo tá envolvendo aí circulação. Exato. Tudo tá envolvendo circulação. Então, eu vou, a massagem vai trabalhar justamente essa circulação, onde vai ajudar no retorno venoso. Onde não vai ter aquela toxina parada, porque o sangue venoso tá cheio de O2, gás carbônico, que provoca aí dores, cansaço, fadiga, peso. Quem tem varizes, pode fazer também? Pode. Porque tem muita gente que tem aquelas varizes um pouquinho mais, né, acentuadas, um pouquinho mais gordinhas. Mais calibrosas. Essas calibrosas, a gente tem que ter mais cuidado, aí tem que ir pro médico pra ver se não tem nenhum trombo ali, pra gente não deslocar. Certo. Entendeu? Mas a gente tem todo um cuidado com ela, mas uma massagem mais leve pode ser sem muita pressão. Certo. Então, gente, nós estamos aqui apenas fazendo uma demonstração pra vocês verem como é que é feito. Faz todo o processo, né? Primeiro faz a esfoliação, não é isso? Isso. Depois vem com o creme, e aí ela vai mexendo no pé, na perna, e depois sobra pra aquela parte lá da coxa, né? Isso, isso, isso. Não se preocupe que vai fazer a parte posterior também, né? Ela vai, né, levanta a perna. Se você quiser ficar de coxa, aí você conversa com o Fernando, porque, olha, minha posição melhor de dormir é de coxa. Então, se eu dormir, se eu ficar de coxa, pronto, eu vou passar o resto, eu tava todinha dormindo, viu? Ah, fica mesmo. É bom demais, viu? Fica mesmo. Menina, é bom demais. Melhora a qualidade do sono à noite. Tem gente que acorda à noite, cansado, demora a dormir. Isso aqui vai estimular também o sono. Sim, eu tô precisando mesmo. De forma mais tranquila. Olha, Fernanda, eu estou precisando ir lá, fazer alguma coisa pra eu relaxar, porque eu penso que eu tô dormindo mal. Acho que eu passo muito tempo, assim, eu faço muita coisa, gente. Eu sou meio elétrica, não sei se vocês são assim como eu sou, mas eu faço tudo, né? Eu tenho menino, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu venho pra cá. Eu faço tanta coisa que tem dia que eu não tenho tempo nem pra mim, mas eu preciso ter o tempo pra mim. Você precisa ter o tempo pra você, pra se cuidar, pra cuidar da sua saúde, saúde física, saúde mental. A gente precisa se cuidar um pouquinho, parar, dar um, né, dizer assim, ops, start. Por favor, para um pouquinho, porque senão você não consegue fluir. E tem dia que eu não consigo nem dormir. É tanto que à noite, às vezes, eu acordo, acho que com uma ansiedade, como essa noite, eu passei a noite meio, bem ansiosa, né? Então, assim, acordei com ansiedade, aquele negócio, parecia que ia acontecer alguma coisa, mas eu espero que não aconteça nada no decorrer do dia, né? Mas sabe aquele negócio, aquele pico de ansiedade? Eu acho que é o estresse, o cansaço, tudo isso, né? Preocupação, responsabilidade. E aí, você tirando um tempinho pra relaxar, fazer, né, um spa, tratar de você, cuidar da sua saúde. Porque isso aqui é saúde também, gente. Isso aqui é saúde, tá? Isso aqui você tá cuidando de você. Então, é importante mais. A massagem, ela vai trabalhar no sistema nervoso central, mais precisamente no simpático, no sistema simpático, que tá sempre ativo, tá sempre exigindo de você uma responsabilidade, um cuidado, uma atenção. E aí, ele vem, a massagem vem e dá essa freada. E aí, você consegue relaxar. Não vai te deixar esquecer o que você tem de fazer, porém, você consegue centralizar mais as suas ideias e consegue fazer as coisas mais tranquilamente, sabendo que vai dar tudo certo no final. Mas você tá restaurada, reenergizada. Pode fazer mulher e homens também, homens também. Pode fazer casais, né? Até criança também. Sim, a gente tem os despa com jacuzzi. É mesmo? Que coisa boa. Com jacuzzi e ofurô. Ah, que maravilha, viu? Isso é bom. Tem o despa romântico, que é pra casal. Eu já quero, hein, com o mozão. É? Que aí tem banho, pétalas de flores. Pra poder... Eu vou copiar um pouquinho esse negócio aí pra fazer lá em casa. Eu tenho uma banheira em casa, nem que uso. Não, não vale. Não usa, não usa. Gente, você tem em casa, não é a mesma coisa, não é verdade. Não é a mesma coisa. Nem usa. Precisamos de alguém pra cuidar da gente. Pois é, precisa ter esse momento, né? E a gente aqui, o Eliaspa, ele está capacitado e qualificado pra esse cuidado. Esse momento que é especial, né? Quando você entra lá, toda a estrutura, toda a visão, vai trabalhar todo o sensorial. É multissensorial. Que é visão, audição, é tato, é o olfato. Tá tudo lá dentro. Maravilha. É só ir lá. Muito bom, viu, minha gente? Fica no Livmol, não é isso? Fica no Térreo. No Térreo do Livmol. No Térreo do Livmol. Então, quem quiser dar uma passadinha, conhecer. Pode conhecer? Pode, pode ser. Chega lá pra conhecer. Fazer uma avaliação, ver o que é que precisa. A gente faz uma apresentação de todo o espaço. Ah, que bacana. E aí a pessoa não vai conseguir sair dali sem, antes, passar por uma massagem. Com certeza, viu? Vai fazer nem que seja no pé, viu, minha gente? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Muito bom. Minha amiga, quero agradecer aqui a sua participação. Obrigada por você ter vindo. Eu vou falar um pouquinho do spa. Eu tenho certeza que é maravilhoso. Já vim no Instagram. Eu disse, meu Deus, eu tenho que tirar um tempo pra eu ir. Eu tô devendo essa visita já, desde quando vocês abriram. E eu vou aqui firmar mais ainda esse convite. Teve um dia que alguém falou comigo. Um rapaz, foi você? Não sei. Alguém falou comigo. Diz, cadê? Você vai vir quando? Não foi? Gente, eu preciso ir. Quem foi que você foi? Síndia, foi. Ela mesmo. Você quando for. Você vai vir quando? Meu Deus do céu, eu preciso. Vai se arrepender de não ter ido antes. É verdade. Eu vou marcar, viu? Vou marcar. Vamos marcar logo essa semana? A gente já vai marcar? Porque a agenda logo direitinho. Porque aí, tô precisando, né, minha gente? Você também tá precisando. Então, vamos embora. Vamos juntas, né? Fazer pareia lá. É isso. Obrigada, viu, Fernandinha? Vai com o filho que tem espaço pra todo mundo, viu? Olha, tem que levar marido, filho, todo mundo. Vai com a família inteira. Vai ser bem divertido. Divertido. Temos a sala camomila, que é no momento onde a gente faz a boas. Boas-vindas, que é onde tem lá um espaço só pra escaldapés. Que coisa boa, né? Que todos os nossos procedimentos, todos, sejam faciais ou corporais, dão início com as boas-vindas, que é o escaldapés e o brinque. Um brinque geladinho, muito gostoso e natural. Vocês abrem todos os dias? Todos os dias. Até no final de semana também? Domingo a feriado. Então tá, então não tem desculpa, né? Só tem diferenças em horários, mas isso aí a gente vê direitinho no agendamento. Muito bem, Fernanda. Obrigada, viu, minha amiga? Eu que agradeço, viu? É, olha, a nossa cliente aqui tá dormindo, soninho profundo, viu? Felizmente, ela vai ter que acordar agora, né, minha gente? Felizmente. Mas olha só, muito bom.